Agora, você acha que eu queria matar alguém? Me apelidado de genocida, queria matar alguém? A minha mãe tomou vacina aqui, minha faleceu depois agora, outros problemas, mas tomou a vacina. É, te apelidaram de genocida por conta de uma suposta lentidão de proporcionar as vacinas especialmente quando o lance da Pfizer veio e o senhor já explicou. Não, mas nós fomos depois do Reino Unido, talvez um dos primeiros países a começar a vacinar, só não vacinava um milhão por dia porque chegava um milhão por semana de vacina. Mas essa, eu não lembro, presidente, se me ajuda, o Dória aqui em São Paulo, ele começou as negociações com a China para o Coronavac antes do governo federal, não foi? Começou assim, foi o pioneiro. Mas aí, isso significou uma mais rápida disseminação da vacina aqui em São Paulo? Qual o estado que mais morreu gente por 100 mil habitantes? Com todas as medidas restritivas, lockdown. Imagino que São Paulo. São Paulo. Proporcionalmente, deixar bem claro, porque o estado que tem a maior população não é por causa disso, foi em São Paulo, com todas as medidas adotadas por ele, com toda a vacinação. Você pode ver, as pessoas que morrem hoje em dia, né? De Covid. Alguém sabe se elas foram vacinadas ou não? Isso é informação que você não consegue ter. É. Nós temos a obrigação de desconfiar, de buscar alternativas, buscar respostas. Por que não? Os efeitos colaterais da Pfizer, das vacinas, segundo a CDC, que é a visa americana, serão conhecidos ao final desse ano e a partir do ano que vem. Que, inclusive, eles pediram um sigilo, você falou de 100 anos, né? Aham. A minha. Eles pediram um sigilo de 70 anos e a justiça americana derrubou isso aí. E hoje em dia chega relatos pra mim sobre isso. Eu não vou falar aqui pra não polemizar, que eu fico preocupado. Preocupado não, eu fico tranquilo com a minha consciência. Isso é interessante, presidente, porque assim, sei que foi militar e o Cid vai saber do que eu tô falando, é, existia lá, por exemplo, quando a gente fazia uma parada assim muito diferente do resto da bateria, que o meu quartel também era de artilharia, aquele cara ali é o único certo. O senhor meio que é o único certo no mundo, não é? Acontece. Acontece. Mas não é esquisito ser o único certo, presidente? Não, olha só. No começo da pandemia, o que eu falei, por exemplo, sobre preparo físico? Sim, o senhor fez um pronunciamento. Pra mim, eu falei, pra mim, pelo meu passado de atleta, se eu for contaminado, eu não vou ter problema nenhum, que eu falei. Depois, estudos demonstraram qual o melhor remédio que você pode ter pra prevenir doença. Uma boa saúde. Isso, já respondeu, pra qualquer doença. Eu tô errado? Nós, por exemplo, zeramos a vitamina D. Eu zerei por causa de vitamina D. Porrada em cima de mim. Pô, depois viu que a vitamina D ajudava a resistir à questão do Covid. Eu mandei, olha pra minha cara aqui agora, olha pra minha cara aqui. Tô olhando. Olhando, lá do fundo do olho, sem segundos de tensões. Tá. Eu mandei uma comitiva... Mas não consigo, o senhor é muito bonito. A Michelle falou que o senhor é muito bonito. O galeguinho do Zé Azul. Eu mandei uma comitiva minha para Israel. Isso dá o spray nasal. O spray nasal. Lembra disso? Lembro. Levei porrada até não querer mais. Abortei e trazei pra cá. A questão de dois meses, uma grande matéria do nosso querido da Rede Globo Fantástico. Falando o spray nasal como uma solução. É, na época eles diziam que o senhor tava procurando qualquer coisa que não fosse a vacina. Não tinha vacina. Não tinha vacina. Eu não me neguei a comprar vacina. Eu comprei vacina. Só não se vacinou quem não quis. De forma não obrigatória. Não exigir passaporte vacinal. E ficou puto quando o STF impôs, na verdade, o passaporte vacinal. Começou a impor certas coisas. Por exemplo, o que o STF via ministro Barroso? Você tá com um filho no exterior, só chega aqui vacinado. Senão vai ficar lá fora. Não interessa qual é o país. Não, podia não estar vacinado e fazer o teste. Decisão do Supremo. Não, não permitia essa abertura do teste. Não tinha essa abertura. Depois voltou atrás. Tá. Tá. E qual a liberdade pra quem não quer se vacinar? E quem tá vacinado, fique tranquilo. Tá imunizado, poxa. Pra que queira? Daqui a pouco tem a varíola do macaco. Você vai tomar vacina também? E se for impositiva? Porra, se vier vacinando a varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Eu tenho certeza que eu vou tomar. Qualquer vacina. Tu não me engana, tu não me engana. Tu vai tomar. Qualquer vacina que quer. Tu vai tomar. É, mas assim, esse lance da gente... Eu entendo. Entendeu, não. Eu entendi sim, poxa. Ahahahahahah. Mas.